Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Nos pacientes com distúrbios urológicos ou com a função renal comprometida, é preciso assegurar que a drenagem urinária esteja adequada e que a função renal seja preservada. Quando a urina não pode ser eliminada naturalmente, podemos inserir catéteres diretamente na bexiga com o objetivo de drenar todo o conteúdo ali presente. No vídeo de hoje, vamos fazer uma abordagem teórica sobre a cateterização vesical de demora, que é um dos mais importantes procedimentos técnicos dentro do contexto assistencial da equipe de enfermagem. Antes, quero agradecer a sua presença, te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir nas principais redes sociais. A cateterização vesical é um procedimento invasivo que consiste na inserção de um catéter uretral até a bexiga com a finalidade de drenar a urina em pacientes com problema de eliminação urinária. A drenagem urinária pode ser realizada por meio de sistema aberto, intermitente ou de alívio, ou fechado, demora de curta e longa duração e por via suprapúbica. Dados do Ministério da Saúde apontam que a infecção do trato urinário é responsável por mais de 30% das infecções relacionadas à assistência à saúde, estando em sua totalidade relacionadas à instrumentação e manipulação do trato urinário, fator de risco isolado mais importante e que predispõe os pacientes à infecção. Para normatizar o procedimento de cateterização vesical de demora realizado pela equipe de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, através da resolução da Diretoria Colegiada nº 450, de 11 de dezembro de 2013, estabeleceu diretrizes para atuação da equipe de enfermagem durante a atividade, visando a segurança do paciente submetido ao procedimento. A cateterização vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente que está sujeito a infecções do trato urinário, trauma uretral ou vesical. Este procedimento requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. E por essas razões, no âmbito da equipe de enfermagem, a inserção de cateter vesical é privativa do profissional enfermeiro, que deve aplicar rigor técnico-científico ao procedimento. Em resumo, técnicos e auxiliares de enfermagem não possuem respaldo legal para realizarem o procedimento de cateterização vesical, sendo proibidos por força de lei a realização de tal procedimento assistencial. A cateterização vesical requer prescrição de um profissional médico, de acordo com a legislação vigente no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomenda que a cateterização vesical só deve ser utilizada quando houver indicação absoluta ao seu uso. E como exemplo, temos os seguintes itens. Pacientes que requerem acurado controle do débito urinário, pacientes com problemas neurológicos, como lesões medulares ou bexiga neurogênica, pacientes com manifestações crônicas de déficits cognitivos, incontinência ou deficiência física, pacientes que necessitam de cirurgia de bexiga ou com obstrução urinária. Para alguns pacientes, outros métodos de drenagem vesical devem ser considerados, como por exemplo, a cateterização suprapúbica, a cateterização intermitente ou o uso de coletores externos, os códons. A cateterização vesical é um procedimento que proporciona um fluxo contínuo de urina em pacientes incapazes de controlar a vontade de urinar, a micção, ou naqueles com obstruções vesicais. Também oferece uma forma de avaliar o débito urinário em pacientes hemodinamicamente instáveis. Podemos dividir a cateterização vesical em dois tipos básicos. Cateterização intermitente ou de alívio E cateterização vesical de demora, de curto ou longo prazo No cateterismo intermitente ou de alívio, um cateter reto e de uso simples é introduzido na ureta até alcançar a bexiga, permanecendo por 5 ou 10 minutos até drenar a urina ali presente. A cateterização vesical intermitente pode ser repetida inúmeras vezes, mas o uso repetido aumenta o risco de traumas e de infecção do trato urinário. A cateterização vesical de demora consiste na introdução de um cateter de fole ou de owing que permanece fixo no interior da bexiga e na uretra por um longo período de tempo, até que o quadro clínico se estabilize ou que não haja mais necessidade terapêutica para o procedimento. Para realizar a escolha adequada do tipo de cateter vesical, precisamos definir qual modalidade de cateterização será realizada no paciente, alívio ou demora. Utilizamos o cateter de Nelaton e o de Kodê para procedimentos de cateterização intermitente ou de alívio. Se a cateterização vesical eleita for a de demora, o cateter de escolha será o de fole ou de owing. O tamanho do cateter vesical de demora deve ser determinado pelo tamanho do canal uretral do paciente e pela indicação clínica. Para prevenir traumas e lesões durante a cateterização, devemos optar por cateteres de menor calibre. Em crianças, o cateter de escolha deve ser o de tamanho 8 a 12 frames. Em mulheres, o cateter de escolha deve ser o de tamanho 14 a 16 frames. E em homens, o cateter de escolha deve ser o de tamanho 16 a 18 frames. No próximo vídeo sobre este tema, faremos a prática do procedimento de cateterização vesical de demora e de alívio, segundo as recomendações técnicas estabelecidas pela literatura em saúde. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Participe ativamente do canal, deixando nos comentários sua opinião, experiências pessoais sobre o assunto e sugestões de temas para os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, ative as notificações automáticas, curta e compartilhe este vídeo e nos siga nas principais redes sociais. Sua participação é muito importante e continue contando com o seu apoio. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau! Tchau!